Vou curar a mão do meu rosto. Tem que lutar. A barata rindo, a barata. Aqui, ó. Tá vindo. Ai, ai. Vim de maré. Aí, ó. Tá vendo? Antes de me detarar, né? Aí, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai. Essa bicha é doida, né? Ai, ó. Ai, ó. A barata. Ela tá com a barata rindo, tá usando, ué. Sim. Não jogou aí. Ela tá viva, doida. É doida. Tá viva. Cadê ela? Eita, caralho. Tem que ficar aqui dentro agora. Eita, eu não vou. Não tem que ficar pra cá aí, doida. E eu vou pra cá, né? Não é ruim, não é? A gente tá vindo lá. Tem que ficar aqui dentro. Aqui, cima da trota. Eu tô certo do seu abu. Eita, eu vou pra cá.